Oi gente, estou aqui para mais um vídeo de hoje, que foi chegando a atenção, o conflito aqui nisso, que é um conflito do Melvin. O primeiro que eu vou fazer aqui, eu vou ver mais. Vamos ver agora. Olha o meu baú, olha o meu estoque de baú, cara. Olha, o carro é muito bom, gente. Já vai deixando o meu log, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E eu e eu, que é a cocorrente do super choro, o super choro, o que é que está ganhando? O infinitivo. Ô gente, o baú do segundo lugar, que você ganha 50 casos de infinitivo, o baú do vencedor. Ganha. Ganho. Não, já bora começar um corrido aqui. Aqui, você gostou, viu? Não, já bora começar um corrido aqui para você ver também, consegui me envolver no super choro no universo. E agora tá mais óbvio do que o sininho aqui. E agora tá mais óbvio do que a gente cantou aqui, tá? E agora tá mais óbvio costumante. E vou ver o que tiver agora Vou ver o rio Vou pensar tudo rindo Gente, eu já volto Gente, eu já volto aqui Gente, já voltei aqui Gente 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 Eu também tenho conteúdo aqui Uma novidade, gente Vai chegar um Knuckles, múmia Wallach infinitivo Wallach é mago Esse personagem O personagem infinitivo é esse daqui Esse personagem aqui vai ser uma versão bruxa dele E esse daqui vai ter uma versão múmia Que louco, gente Já volto aqui, galera Gente, já voltei aqui Eu espero muito que eu sigo os dois Vamos esperar o barulho aqui Gente, quando o barulho estiver pronto eu já volto Gente, já voltei Eu vou abrir o barulho aqui Tem 1.589 rindis 12 de melópolis 188 rindis A torcida com o barulho 211, gente Gente Se eu quiser desbloquear o meu nome Deixa o like Se você quer desbloquear o meu nome Se você quer desbloquear o meu nome E se inscreve no canal E se você quiser desbloquear o meu nome Eu vou abrir o barulho aqui Eu estou indo para a tinta A música é diferente para cada outro que vem, gente. A música é diferente para cada outro que vem. Cara! Não. Não, 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 não. Eu digo... Eu digo... Não lembro. Não, eu digo que o meu... Vim. Se tiver um problema aqui Eu já volto Dando conexão no erro Gente, pra quem não tá sabendo Eu tô fazendo uma série Deixando que fosse pra cada evento Eu tô fazendo uma série 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 Eu tô fazendo uma série